Sabe qual é, quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já... Rapaziada, beleza? Mais uma vez vocês não bem-vindos ao canal Rapaziada, ó, espaço novo pra gente trabalhar Vou mostrar pra vocês, pra vocês conhecerem a loja aí, ó Aqui é a parte do nosso escritório As rodas de amostra As rodeiras, giza Quadrinho de peça Um negócio de molinha de kit rosca, fixa, amortecedor, bandeja Compressor HKI, ó, que a gente fechou parceria com a HKI agora Direto com o Sérgio lá dos Estados Unidos Bolsa A orelha Os troféuzão que a gente ganhou aqui ano passado Quadro de ferramenta Tem um lambilingüista lá embaixo cantando Ó, a picapinha aí, ó, tem fase de polimento O nosso polidor que ele tá fazendo o trampo E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.